O Supremo Tribunal de Justiça entendeu que o processo envolvendo o atacante Robinho deve ser julgado pela justiça holandesa. O jogador entrou com ação contra uma marca de material esportivo. O contrato do uso de imagem do atacante foi assinado no ano 2000 e renovado duas vezes. A defesa do jogador alegou que a cláusula de prorrogação automática era abusiva. Disse ainda que a justiça brasileira era competente para julgar o caso. Ao analisar a ação, o Tribunal de Justiça de São Paulo encerrou o processo por considerar competência da justiça holandesa. A marca atua no Brasil, mas o contrato foi assinado na filial europeia. Aqui no STJ, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino manteve a decisão do TJSP e considerou que na época da assinatura do contrato, o atleta morava no exterior. Por isso, os ministros da terceira turma decidiram que a justiça holandesa é competente para o caso. Música Música Música